E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje, no nosso quadro Classificando Discografias, é dia de Lana Del Rey. Finalmente, chegou o dia de falar desse diamante da música que muitos não valorizam e eu fico puto da minha vida com isso. Mas hoje vamos classificar a discografia da Lana. Já aproveito pra dizer o seguinte, eu tive dificuldade pra fazer esse vídeo aqui, porque não é fácil falar de Lana Del Rey, porque o nível musical dela é muito diferente ao que a gente curte de artistas comerciais, tá? A música da Lana, ela é muito elevada e não é pra todo mundo. Isso daí é um fato, que se fosse pra todo mundo, ela tava vendendo milhões. Então, assim, vou tentar usar minhas memórias afetivas ao máximo pra poder justificar pra vocês como funciona o Classificando, se é a primeira vez que você tá vindo aqui assistir esse vídeo, tá? Aqui é um quadro onde a gente classifica do pior para o melhor álbum do artista, no caso da Lana, do que eu menos ouço para o que eu mais ouço, tá? Porque não tem álbum igual disse. E aí vocês comentam a opinião de vocês sobre os álbuns do artista que a gente tá falando no determinado vídeo, né? Ranqueando aí do que vocês menos ouvem ao que mais ouvem. E se vocês quiserem justificar, vocês podem justificar, tá tudo certo. O intuito é vocês comentarem pra eu conhecer mais de vocês, assim como vocês vão conhecer mais de mim, e também eu poder fazer mais vídeo do jeito que vocês gostam. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, vou começar aí com o sexto lugar, com o álbum que eu menos ouço da Lana, que é o Lust for Life. Esse álbum, gente, eu acho que o motivo principal de eu menos ouvir ele, é que eu não entendo muito bem o dedo maldito da gravadora de botar umas coisas, uns rapper ali, umas coisas nada a ver. Eu acho que não combina tanto com a Lana. Acho que falta determinadas coisas que a gente viu nos álbuns anteriores dela, né? Até aquela fase musical ali. Que o Lust for Life, ele não comporta, ele não conversa. Então, assim, eu vejo que muita gente gosta do Lust for Life exatamente por o tom comercial que ele tem, mas eu já acho que a Lana Del Rey não é uma artista pra ter tom comercial. Ela é outro tipo de coisa, entende? Então, assim, pra mim, esse álbum fica em sexto lugar por isso. Mas, tem músicas muito bonitas e incríveis nesse álbum, sim, porque, afinal de contas, é um álbum da Lana. E eu acho que é um dos álbuns visualmente mais interessantes da Lana. Se a gente pegar o clipe de Love, o clipe de Love é magnífico, é lindo demais, sabe? Eu amo quando a Lana faz um clipe direito. Tô falando isso, gente, porque é meio difícil ser fã da Lana Del Rey, de certa forma, porque ela exagera em fazer algumas coisas, ela exagera no indie. Então, assim, não é mole, sabe? Então, quando eu vejo a gravadora fazendo ela fazer um clipe direito, assim como ela fez em Lust for Life, eu falo, ai, gente, tô aqui, feliz da vida, tá tudo lindo nessa era, vou ignorar a parte dos rappers. E por aí vamos. Quinto lugar, eu deixo o Honeymoon, tá? Honeymoon, gente, esse álbum, eu acho que, pra mim, o que houve foi o seguinte. Quando você vem de um Born to Die, barra Paradise, e de um Ultraviolence, é muito difícil você ter um álbum outstanding, né? Aquele álbum que se sobressaia, porque os outros foram muito fortes, entende? Então, assim, o Honeymoon, pra mim, ele fica mais apagado na carreira da Lana. Eu não acho que ele é um álbum que ele tenha um brilho forte próprio como os outros. dois primeiros, no caso, seguindo a linha até quando ele foi lançado. E, assim, do repertório dele, eu também gosto, basicamente, de todas as músicas. Mas tem, por exemplo, a música Honeymoon. A música Honeymoon é fenomenal, merecia um clipe, merecia um clipe. High by the Beach. High by the Beach, uma música que eu gosto, mas eu acho que eu gosto mais do clipe do que da música em si, né? Music to Watch Boys 2. Amo. Belíssima, maravilhosa, injustiçada. Fazer o quê? Então, assim, gente, o problema meu fica nesse aspecto, de não achar realmente que é um álbum que ele brilha perante os outros ali da Lana. Então, acabou que eu não ouvi tanto como eu ouvi os dois anteriores e depois do Lust for Life pra frente. Em quarto lugar na nossa listinha aí, né? Eu vou deixar o Norman fucking Rockwell. Já que já vou ser cancelado aqui. Porque o Norman é meio que o fan favorite. Mas eu preciso dizer pra vocês o seguinte. O Norman, ele é fenomenal. Ele é... Gente, o que o Jack fez com Lana pra fazer esse álbum? Como eles produziram os vocais? Como eles escolheram os timbres? Como foi produzido as orquestras? Pelo amor de Deus, gente. É muito acima da cúpula. Se você pegar todos os trabalhos que o Jack fez aí pra artistas como a Taylor Swift, como a própria Lorde, né? Que faz música mais alternativa, vamos dizer assim. Não bate o nível que é quando ele trabalha com a Lana Del Rey. A química musical dele com a Lana Del Rey é muito maravilhosa. E ele tem essa coisa de abraçar muito essa estética vintage da Lana e levar ela pra um outro nível que, ao mesmo tempo, soa atual. Então, é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer com outras. Eu acho que essa química do produtor dá muito certo com o artista. São poucos artistas que conseguem fazer isso. É por isso que você vê que os álbuns com as melhores músicas da Lana, elas têm músicas com o Jack Antonoff. Por quê? Por causa da química artística dos dois. Então, pra mim, esse álbum fica só em quarto lugar porque o top 3 pra mim é imbatível. Em terceiro lugar, o meu vício do momento, Cam Trails Over the Country Club. Por quê? Gente, eu amei que a Lana foi pro folk. Eu amei. Eu achei... Eu vou falar pra vocês como eu me senti. Quando eu fechei os olhos e ouvi aquele álbum, eu me senti dirigindo um conversível numa avenida em L.A., num pôr do sol, numa sexta-feira em maio. Não sei por quê, maio, mas foi maio. E foi tudo, porque o álbum transparece pra gente uma energia única. E não tem nada na carreira da Lana igual àquele álbum. Nada. Ele é único. Se você ver o White Dress... Gente, o White Dress... Não dá. Aquilo é impossível de cantar. Impossível. O que a Lana fez ali, ela nunca tinha feito nas outras músicas dela antes. Então, eu senti que foi uma coisa nova. E já me impressionou por isso. Já abri aqui, né? Came Trails of the Country Club. Gente, o que é aquilo? Maravilhosa. Clipe maravilhoso. Eu tô igual a Tula Luana. Clipe maravilhoso. O conceito... Foi lindo. E foi, tá? Outras músicas incríveis no álbum, como a minha favorita, Wild That Heart. Pra mim, imbatível. Melhor música do álbum. Nossa! Inclusive, eu acho que eu botaria essa música entre o meu top 10 melhores músicas da Lana The Ray. Quem sabe eu não faça esse vídeo aqui, né? Mas Wild That Heart, ó... Tudo. Uma música que eu não tava absorvendo antes, a Yoza Might. É uma música que eu tô começando a absorver já, depois que eu ouvi mais o álbum. Então, assim, é isso, gente. É o que eu tenho pra dizer hoje desse álbum que eu tô maravilhado, tô apaixonado e já faz parte da minha vida. Em segundo lugar, eu deixo, óbvio, Born To Die barra Paradise, né? Essa era aí. Gente, o Born To Die foi, pra mim, uma experiência quando eu escutei. Eu acho que ninguém esperava que uma artista como a Lana fosse chegar naquele momento da música. A gente tava no auge da música eletrônica e surge uma artista com uma voz única, uma voz diferenciada. They don't fail me now... Aquilo acabou comigo. Acabou comigo. Foi... Foi... Foi tudo. E foi por causa dessa música que eu virei fã da Lana. E todo aquele estereótipo que ela começou a usar em... Em colocar essa coisa anos 60... Essa coisa do patriotismo que ela levou no Born To Die. Não sei explicar, gente. Virou uma característica única dela que eu acho que todos os fãs da Lana das antigas, do Born To Die pra frente, né? Porque vocês vão entender o que eu tô dizendo, vão sentir isso. É uma persona muito marcante. E a gente não consegue esquecer. E aquelas músicas ali, no geral, fizeram um movimento na gente, fora de série, numa fase onde tava muito eletrônico, eletrônico, eletrônico. E assim... Dark Paradise, minha música favorita da Lana Del Rey de todas, né? Dieter Mootoo também eu amo demais. Carmen, eu amo demais. National Autumn, tá? Com um sample ainda de Bittersweet Symphony, ó. Não tem como, gente. A Lana Del Rey, ela é fora de série no Born To Die. Então fica em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar... Gente, se eu botasse outro, eu tava completamente louco, né? Ultra Violence. Gente, o que que é esse disco? Eu não consigo superar até hoje. Olha só. Primeira coisa. Uma palavra. West Coast. Gente, West Coast é inexplicável. A Lana, naquele soft rock, botando essências mais assim, que ela usou no primeiro álbum, mórbidas, mas pra um lado mais dark. Cantando com aquela voz dela. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aquilo ali foi inédito. Inédito. Ninguém tem uma música igual aquela. Se você pegar bandas antigas de rock dos anos 50 e 60, ninguém tem nada parecido com isso. É único. É como se tivesse vindo daquela época, mas lançado nessa época. É único. Único. A música título, Ultra Violence, maravilhosa. Shades of Cool, pelo amor de Deus. Sad Girl, um dos maiores desperdícios da carreira da Luna. Também tá no meu top 10 de músicas favoritas dela. Assim, gente, esse tom melancólico, dark, eu sou obcecado por isso. Eu amo artistas que se dão a esse desejo de fazer coisas mais sombrias e alternativas. E ver a Lana, por exemplo, abraçando tudo isso no Ultra Violence, como ela contou a história do Ultra Violence. Por mais que teve aquela controvérsia de, é, tá romantizando violência, que não sei o que lá. Ah, eu entendo o lado dessas pessoas totalmente, muito, entendo super. Mas eu acho também que é somente música, é somente um alvo, é somente um estereótipo que ela tá contando uma história ali. E que, acho que muitas vezes as pessoas exageraram com a Lana, no lugar de realmente aplaudir a arte dela, que é muito diferenciada. Enfim, concluo aqui o meu vídeo e eu quero saber de vocês. Como vocês se sentem ranqueando a discografia da Lana? Comenta aqui que eu quero saber tua opinião. Deixa aqui pra mim, do seu menos favorito ao mais favorito. Se você quiser comentar álbum a álbum, pode comentar, tá tudo certo. Vou amar, alright? Ó, mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí. Ó, mega beijo pra vocês. Ó, mega beijo. Ó, mega beijo pra vocês. Ó, mega beijo pra vocês.